Olá pessoal, hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu primeiro trimestre da gravidez, então foi o meu primeiro diário de gravidez contando sobre o primeiro trimestre inteiro. Como vocês sabem, quem assistiu o vídeo anterior, se você ainda não assistiu, tô deixando o link aqui pra vocês, assista aquele lá primeiro, depois volta aqui pra ver esse diário. Mas como vocês sabem, eu já terminei o meu primeiro trimestre, hoje oficialmente eu estou entrando na minha 15ª semana. O primeiro trimestre vai da primeira semana até o final da 12ª, então quando você entra na 13ª semana, o primeiro trimestre acabou. E eu vim aqui contar pra vocês como que foi, acho que vocês sabem, o primeiro trimestre é um dos mais tensos, o primeiro e o último, o segundo trimestre é o que dizem, né, que eu ainda não sei, que é o mais tranquilo. E eu vou aqui contar pra vocês como foi a minha experiência. O primeiro mês desse primeiro trimestre, ele é meio que nulo, porque é uma coisa que eu até comentei no outro vídeo, eu nunca soube como se conta as semanas de gravidez, até ao de fato engravidar, mas começa a contar a partir do primeiro dia da última menstruação. Ou seja, nesse comecinho, nas primeiras semanas nem havia um bebê ainda, e mesmo depois que há a fecundação e tudo mais, a gente só vai descobrir, provavelmente, né, a menos que você esteja testando todos os dias, mas nesse comecinho, nem sei se você sai em teste, depois que ocorre o atraso na menstruação. Eu descobri bem rápido, descobri com um dia de atraso na minha menstruação, e com isso eu estava já na minha quarta semana, exatamente quarta semana. Então, meio que o primeiro mês, nulo, passou. Então, o primeiro trimestre ele é mais curto, porém, ele parece muito longo. Enfim, os primeiros sintomas que eu tive, logo assim, nessa quarta semana, que foi logo que eu descobri, os primeiros sintomas, na realidade, nesse comecinho, eu estava achando que eram sintomas de pré-menstruação, sabe? TPM, porque foram acne, acne é uma coisa que eu não tenho problema com acne já há bastante tempo, né, gente? Não estou mais na fase de idade de ter acne, porém, todo mês, antes de vir a minha menstruação, começa a aparecer no meu rosto uma ou duas, assim, espinhas, sabe? Tipo, bem pontual. E é normal, todo mês acontece, e normalmente elas vão embora rapidinho. Então, começou a aparecer acne no meu rosto, e pra mim, que seria por causa disso, porém, apareceu bastante, não foi só uma ou duas. E, gente, elas ficaram comigo até agora. Até agora eu não consegui me livrar delas. Tem bastante, não é só uma ou duas. A maquiagem ajuda a esconder, mas, gente, está tenso. Todo mundo fala que a gravidez, né, deixa a pele da mulher linda, com aquele glow, mas, tipo, comigo isso não está sendo uma realidade. Eu estou tendo muita oleosidade, muita acne. Segunda coisa que eu notei logo nesse comecinho, é que meus peitos, né, ficaram mais sensíveis. Bastante sensibilidade. Também é uma coisa que acontece quando a gente está de TPM, né, quando vem o período. Mas foi uma coisa que também durou o primeiro trimestre... Primeiro... Trimestre... Trimestre inteiro. E foi piorando. Ficou muito, muito sensível. Agora, finalmente, melhorou. Eu senti que meu peito já cresceu bastante no primeiro trimestre. Não sei se em vídeo dá para perceber, né, mas com essa roupa, provavelmente não. Porém, pelos tamanhos dos meus sutiãs... Eu já não consigo mais usar as minhas sutiãs, gente. Então, de fato, cresceu. Eu sei que vai crescer mais no último trimestre ainda, mas, enfim, já cresceu. Agora, finalmente, que o trimestre acabou, eu não sinto eles mais sensíveis. Mas durante o primeiro trimestre inteiro ficou. Então, esses foram os meus dois primeiros sintomas. O próximo sintoma, depois que eu já tinha descoberto a gravidez e tudo mais, foi a próxima coisa que eu comecei a sentir, foi sono e cansaço. E de uma forma muito bizarra, gente, porque, tipo, eu chegava no meio da tarde, me dava um sono. Um sono, um sono, e que o olho chegava a arder. E tinha dia que eu falava... Não dava. Eu tinha que fechar o olho. Eu tinha que dormir. Eu tinha que tirar o cochilo no meio da tarde, que é uma coisa bizarra, porque eu não costumo fazer isso. Tipo, nunca. Eu nunca tiro o cochilo à tarde. É muito, muito, muito raro. A menos que eu seja doente, porque eu nunca fico doente também, então, é uma coisa que normalmente não acontece mesmo. Mas começou a acontecer com muita frequência. E, além do sono, é um cansaço e falta de energia, de uma forma muito extrema, assim. Tipo, tinha hora que me dava uma falta de energia, que eu não conseguia me mexer. Mesmo que eu não tivesse vontade de dormir, provavelmente dito, eu não conseguia me mexer. Tipo, não sei como explicar, mas tentando, assim, traduzir, seria como... Alguém já teve uma crise de pressão baixa, bem forte, quando dá aquela pressão muito, muito baixa, e você sente que até se mexer é muito difícil. Era, tipo, nesse nível. Tinha dia que eu queria reclamar do meu cansaço, mas falar era muito cansativo. Então, eu acabava nem reclamando. Eu só ficava lá, parada, parecendo uma zumbi. Então, esses foram os meus primeiros sintomas, que duraram o trimestre inteiro, né? Outra coisa que não é bem um sintoma, mas que foi uma coisa que aconteceu muito nessas primeiras semanas, daí que eu descobri a gravidez, foi que ela não parecia muito real. Porque eu tinha feito testezinho no palitinho, fiz vários, na verdade, gente. Mas, mesmo assim, eu não tava confiando naquilo 100%, porque todas as histórias que você lê na internet, tudo mais, e não sei se ir no Google nessas horas talvez não seja uma boa ideia, mas eu fui, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, as poucas pessoas que sabiam que era ele e minha mãe, a mãe dele, por exemplo, quando vinha comentar comigo, tipo, ah, é a gravidez, ah, eu bebei, eu ficava, tipo, calma, 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 eu não tenho certeza que eu tô grávida, porque eu ficava, tipo, até eu ir no médico, fazer o ultrassom, eu não ia ter essa certeza, sabe? Tipo, eu ficava sem a garantia, na minha cabeça. E aí, eu tentei marcar o meu médico logo que eu descobri, que foi na quarta semana, eu já liguei pra fazer o agendamento, aí eles perguntam, né, a data da última menstruação, não sei o que, aí eu falo, eles falam, olha, a gente tem que esperar pelo menos até a semana 7, pra fazer a primeira consulta com o primeiro ultrassom. Então, eu tive que esperar mesmo, não teve jeito, então eu esperei até a semana 7, então, da semana 4 até a semana 7, ficou aquela coisa, que eu queria nem ficar pensando nisso, porque pra mim não era muito real, então eu tentava, tipo, tirar da minha cabeça, não falar nem nada do tipo, apesar que o cansaço tava em mim, mas era o único sintoma, digamos, propriamente dito. E aí, na semana 7, fomos finalmente fazer o nosso primeiro ultrassom, chego lá, eu tava super tensa, super nervosa, porque, já pensou, você vai lá e faz, aí eles colocam o ultrassom e falam, tipo, tá louca, não tem nada aí dentro, tá na sua cabeça, gravidez psicológica, sei lá, e, mas não, não foi o que aconteceu, eu não gravei indo pra lá, nem nada do tipo, mas a gente fez umas imagenzinhas da tela, e do batimento cardíaco, e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. This side is baby's head, that's baby's heartbeat, and that's baby's body. what did you think about the first ultrasound, baby? The first ultrasound was, we first heard the heartbeat, and so that's super exciting, and you're like, wow, it's real, it's real. There's a little heartbeat in there, and it goes so fast, blah, 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 blah. É quando fica real, né, que quando você sente, nossa, realmente tem um bebê dentro de mim, tem um bebezinho ali de verdade, então a partir daí, tipo, deu aquele alívio de tipo, ok, então não é loucura da minha cabeça, não tem nada de errado, tá tudo certo, existe um bebê mesmo, claro que os riscos ainda existem, mas até a médica falou pra gente naquele dia, né, ela falou, olha, o risco do primeiro trimestre é maior do que o resto, sim, mas a partir do momento que você foi pra esse primeiro transição e o bebê tava bem, a batida tá certinha, o tamanho do bebê tá equivalente, tudo mais, ela falou, olha, essa chance de algo errada quando você já cai, tipo, muito, assim, ela falou, agora vocês podem relaxar, que é isso mesmo, e começar a viver, né, a gravidez. E, engraçado, eu não sei se é coincidência ou não, gente, mas até esse momento, como eu falei, meu único sintoma era o sono, né, a falta de energia, e a partir daí começou a vir o sintoma, o mais famoso do primeiro trimestre, que é o que? O enjoo. Eu não tinha tido enjoo ainda, até ficava assim, será que eu tô grávida mesmo? Todo mundo fala tanto de enjoo, não sei o que, não sei o que, eu não tô tendo. Podia ter continuado desse jeito, gente, pra que que eu pensei? Porque a partir daí, alguns dias depois, não foi logo na sequência, mas alguns dias depois, no finalzinho da sétima semana, assim, começou a me dar enjoo. O primeiro que eu tive não foi nem de manhã, começou a ser à noite, porque eles falam que são enjoo os matinais, mas, gente, não tem horário. Não, não, não tem horário. E aí, o primeiro que eu tive à noite, já fui online, encomendei na Amazon aqueles braceletezinhos, que ajuda com o enjoo. De fato, nesse começo, meu enjoo, ele era chato, mas não era tão forte. Então, nesse começo, essas braceletes me ajudaram bastante, eu colocava, ele de fato ajuda, tem uma, deve ter alguma ciência por trás disso, né, o ponto do chakra aqui, que ajuda com a náusea. E nesse começo, tava ajudando muito, assim, tipo, real, toda vez que o enjoo começava, eu colocava, já sentia uma melhora. E não chegava a vomitar, não nesse começo, semana 7, semana 8, semana 9. Eu não cheguei a vomitar nenhuma vez. Eu até falei, nossa, que legal, porque eu tenho pavor de vomitar, gente, pavor. Então, tava ruim, tava tendo enjoo o dia inteiro, esse enjoo foi piorando, né, na 7ª semana começou leve, 8ª semana ficou um pouco mais forte, 9ª semana ficou mais forte. Na 9ª semana, ele já ficava, tipo, o dia inteiro comigo, o dia inteiro, não parava. Não era enjoo matinal, nem enjoo noturno, era enjoo diário o tempo inteiro. Nossa, era muito ruim. Eu até, às vezes, quando eu pensava, apesar de pavor de vomitar, eu falava, será que se eu vomitasse, ia melhorar um pouco, né? Porque é muito ruim ficar com aquela sensação o dia inteiro. E ficava o dia inteiro, e aí, nesse momento, já era forte, bem forte. Tipo, me incomodava muito, mas ainda não tinha chegado a vomitar. Outra é, quando você começa a ter enjoo, começa a ficar difícil de comer. E, ao mesmo tempo, não comer é pior. Se você fica acostumado ao vazio por muito tempo, o enjoo é mais forte. Mas, é muito difícil ter vontade de comer quando você tá sentindo enjoo. Então, era uma coisa muito contraditória. E outra coisa que começou, em paralelo, a acontecer comigo, foi que eu comecei a ter aversão à comida. E não aversão a alimento X ou Y, como normalmente acontece, né, muita gente descreve na gravidez. Era aversão à comida, quase todas as comidas. Eu não tinha vontade de comer praticamente nada. Eu tinha que ficar pensando, tipo, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Tipo, ficar tentando achar algo na minha mente que fosse me dar vontade de comer. Porque eu não tinha vontade de comer nada. E eu comecei a parar de comer muita coisa, tipo, desde esse começo até agora. Tipo, eu nunca mais comi frango. Não tive mais vontade de comer frango. Até agora, não consegui voltar a comer. Carne, eu como de vez em quando, mas não tenho muita vontade também. Peixe, também, bem de vez em quando, não tenho vontade. Me dá vontade de comer mais o cru, que não é bom na gravidez também. Então, tipo, também não fico comendo. Mas, enfim, é muita coisa que eu não tenho vontade de comer. E muito difícil ter ideia. Tipo, sério. Às vezes eu sei, eu tenho a consciência de que eu preciso comer. Mas eu fico, o que é que eu vou comer? Porque nada me dá vontade. Nada, 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 nada. E tá melhorando um pouquinho, mas não muito. Enfim, ficou o trimestre inteiro também. O primeiro trimestre acabou. Isso continua. A primeira vez que eu cheguei a vomitar, de fato, foi na minha décima semana. Eu tive que fazer um exame de sangue, que eu precisava estar em jejum. E uma coisa que tava me ajudando era comer logo que eu acordasse. Alguma coisa. Não muito, eu não conseguia comer muito. Mas eu tinha que acordar e comer alguma coisinha. E pra poder me sentir um pouco melhor logo de meia. Porque se eu acordasse, fosse me arrumar, fosse fazer alguma coisa, não sei o que, Porque antes de comer, o enjôo já ficava muito forte. E aí eu já nem conseguia comer mais. E aí o dia já tava todo estragado. Então eu tinha que acordar e comer alguma coisinha. Foi quando ele começou a acordar um pouco mais cedo que eu. Pra preparar alguma coisa pro café da manhã pra gente. Você começou a fazer o café da manhã, não é? Uhum. Você começou a fazer o café da manhã, você tem que fazer mais chores em torno da casa. E aí isso era uma coisa que eu acho que de fato estava me ajudando de manhã. Depois, não sei se começou a ajudar tanto mais assim. Porque chegou uma hora que o enjôo já ficou muito mais forte. Então isso não era mais o suficiente. Mas enfim, até esse ponto estava ajudando. Mas quando eu tive que ir fazer esse exame de sangue, de jejum. Me arrumar, acordar, me arrumar. E pegar o carro e ir até o laboratório. Eu falei, não, isso não vai dar certo. E aí ele foi dirigindo e eu já falei pra ele. Eu falei, vai na parte da direita e vai devagar e preparado pra poder ter que parar a qualquer momento. Porque eu já sabia que ia dar ruim. E deu ruim. E a gente teve que parar no meio do caminho. E, olha lá, gente, isso é muito ruim. Eu sei que vomitar não é algo legal, não é uma experiência legal pra absolutamente ninguém. Mas eu não sei fazer isso como uma diva. Gente, de forma alguma. Eu vomito e eu entro em pânico e eu choro. E tudo ao mesmo tempo. E me machuca. Sério, eu não sei porquê, mas me machuca. E não importa o que eu faça na sequência. O gosto não sai de mim. Não me abandona. É muito ruim. Eu tenho muito pânico de vomitar. E a partir desse momento que começou e que teve o primeiro, não parou mais. Porque o enjoo foi ficando mais forte. Então chegou uma hora que mesmo com todos os truques que a gente estava fazendo, não adiantava. Tinha hora que não tinha jeito e eu comecei a vomitar. E tudo que eu comia que me fazia vomitar, depois eu não conseguia comer mais. E foi intenso, gente. Eu sofri muito com o enjoo. Ainda não passou 100%. Eu estava torcendo pro primeiro trimestre acabar, pro enjoo finalmente acabar. Mas até o momento ainda não passou. O que aconteceu, o que mudou foi que assim, até a minha 12ª semana, eu sentia enjoo absolutamente o dia inteiro. Sério, nunca passava 100%. Ele tinha picos e tinha os momentos que estavam mais leves, mas o enjoo ficava comigo o dia inteiro. A partir da 13ª semana, ele melhorou que eu não tenho mais enjoo o dia inteiro. Porém, todas as vezes que eu como, me dá um enjoo que dura comigo assim, pelo menos umas 2 horas. Então, cada refeiçãozinha, lanchinho, snack, não importa, me dá esse enjoo logo na sequência, que fica comigo um bom tempo. E de manhã, quando eu acordo também, ele fica bem persistente, assim. Logo que eu acordo, já tenho esse enjoo. Então, de sintomas físicos foram basicamente esses. Tem também o lado emocional, né? Fiquei muito mais emotiva, muito mais sensível, muito mais chorona, muito mais irritada, me irritava mais fácil. E, gente, como eu falei pra vocês, eu tava sentindo muito cansaço e me sentindo enjoada o dia inteiro. Somando essas duas coisas, o cansaço o dia inteiro, com o me sentindo enjoada o dia inteiro, eu tive dois meses aí que foram, tipo, muito inúteis, entre aspas, na minha vida. Eu não conseguia fazer muita coisa. E eu tinha muita coisa que eu queria fazer, planos, ideias e listas de coisas pra fazer, não sei o que. E nada se concretizava, porque, tipo, eu tava ali parecendo um zumbi doente o dia inteiro. Doente, não é doença. Mas me sentindo, como a gente se sente quando tá doentinha, tipo, é a mesma sensação, gente. Aquele cansaço, o corpo que não responde e o enjoo constante. E somando tudo isso, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu tinha metas. Eu falava, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou acordar e vou fazer tal e tal e tal. Chegava nesse amanhã, eu tava me sentindo tão enjoada e tão cansada e somando tudo. Eu não dava, não saía. E aí eu começava a me sentir mal e me cobrar muito. Comecei a me cobrar muito, me senti muito mal. E aí eu chorava e eu reclamava e me sentia pior ainda por estar chorando, por estar reclamando. Então foi um trimestre tenso. Ao mesmo tempo que é uma novidade muito feliz, que a gente fica muito alegre com a novidade, contente, não sei o que. Você se sente mal, porque ao invés de você estar lá comemorando, você tá ali, tipo, se sentindo mal. Então, o que você acha? Ou você acha que eu estava sendo tão emocionada, ficando muito emocionada, ficando muito emocionada? Não, eu quero dizer, é algo que você tem que entender, você sabe, ela está pregnant. Então, ela vai ficar emocionada sobre coisas que ela não está normalmente emocionada. Então você tem que, você sabe, vocêisteуть o tipo de situação, você ajude, você sabe? Você ainda não tem que세요 a pessoa, você sabe? Não tem que vir a pessoa sitting nessasadas, você sabe? Você não tem que sentir você open caso Öyle ou sempre. Você não tem que tratarei de repartir, você sabe? Você estála feia alguma coisa. Você é bem emocionada. Be understanding, be patient, you know. What do you think was the hardest part for you on the first trimester? Um, the hardest part is probably just trying to find a routine, find what works, because there's an answer to the daily day, pretty much. There's a way that things need to go. And you're going to struggle until you find out what you have to do and the sequence of which you have to do it and the timing of which you have to do it is really important. And it's frustrating at first trying to find the perfect mixture, but once you do find it, it becomes a lot easier, you start getting into a routine yourself. And that's it. That's how my first trimester was. I wanted to show you how my first trimester was, but, in real, I don't have much skin for the first trimester. At the moment I'm on the 15th of the week. my belly is beginning to appear a little bit, but this will be for the next day, because it's not the first trimester. So I'm going to show you some photos of the acompanhation. I'm going to show you some photos of my belly in the first trimester. I'm going to show you some photos of my belly in the first trimester. I hope you enjoyed this video. If you have any experience for me to tell you about how to get married, how it was, if you're pregnant, how it's been for you. Leave it here below that I will be able to read the comments of you. Um beijo for you. And until the next time. we'll put that aside. Obrigado.